Música 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 Isso que é Rondeiro Raiz Música Música Aplausos 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 Arrumaça! Bom! Eu não! Não é bom aqui! É! Acelera! Vai vir! Acelera! Coloca a polícia! Coloca a caturata! Vai! Aí! É o Brandão e o Parreira! Acelera! Acelera! Vai! Acelera! Os caras são ligeiros! O Camaro Amarelo! Ah, é o Lucas! Vai! O Camaro Amarelo! O Drifte! O Drifte! O Drifte! O Drifte! Opa! O Drifte! O Drifte! O Drifte! O Drifte! Wc! Quando vai! O Drifte! Chega o ballzinho de Supra! Qual é que você use o VT Supra? O Perto Red? O Perto Red de VT! Supra! Não, mas você pediu a minha opinião, não a sua, né? Opa! Valeu! Tá muito bem, hein? Nossa senhora! Gravei uns infertos dentro da pista, se eu quiser eu te mando. Valeu! Fui demais, né velho? Pô, não é RS não. É A3. Cantou o penalti de diantena? Ah, aí é foda! Aí é triste, né? Não é rondeiro não. Ele é rondeiro lá, aqui é o dono de jeta. Opa! Opa! É um esportivo, caralho! Acelera aí! Ai, ai! Esse caralho acho que é fácil. Fala arroaceiro do caralho! É, meu! Queria tirar uma foto com a Ser, mano! Passa aí, pô! Sai com o caralho aqui! Passa aí, lado! Tá. Então, aqui é o Uber. Aqui, eu tô fazendo um descoberto. Essa é aí, Uber. É meio Uber. É meio Uber. Tem um descoberto, né? Tem um descoberto. E aí, Uber. Tem um doceberto aqui. Olha a cor, velho, que da hora! Pode ser, Malfonso? Ei, ei, bate aí! Deixa eu passar de casa! Deixa eu passar de casa! É que lá tá escuro demais, a gente veio pra cá Ah, legal! Aí, tudo bem? Eu mando lá no Instagram, vou postar aí Pode tirar um, meu amor? É? A mulher vai muito a dever depois da vida Não, eu procurei lá ainda Pra lá, pra cá, não acha, hein? Foi isso, tô embora Achou, eu tirei uma minha Não, era pra ser ele Pra ele vir aqui Aí ele falou assim Não, depois eu tô com vergonha Aí eu falei Não, mas deixa eu gritar Olha o tamanho do moleque Pô, você sabia que tem dessa Volvo 4x4? Sério? Caraca, que da hora, mano Só que, ué, tiver 1800kg, valor Pesadaço Ué, não era um GTI? É igual o SI, mano Se você não corta de giro Não é... Tá represtado É, é O cara fez um launch control mudando? Não, tem que dar Tipo, ele quer trocar de marcha, mas do nada não troca O jeito já aconteceu Caralho Caralho Opa Entra pra ele Que ele consiga a balança Corvete Oi Oi Ele falou que ele é o mais bonito do grupo dele Não, não, é eu É mesmo, é? Eu sou mesmo É, né? Eu sou irmão Eu sou irmão Eu sou irmão, são iguais, cara O que vai postar esse vídeo hoje? Opa 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 Valeu Eu vou molhar o nariz, parço Olha aí, não vai caber na foto O nariz também pode Vou jogar Deixa eu respirar Ei, Rodeiro Ah, não, velho Que desnecessário, velho Não, velho O cara passa gritando Olha a bunda Que bunda, cabeluz Que bunda, cabeluz Que dor Caraca Acessora agora Esqueceu tudo Estava fazendo o vídeo Espera lá então A mulher dele tá aí Sim Iiii Eu gostei grandemente, viu? Obrigado Opa, grita lá Eu vou lá e eu Eu achei bem bonitinho Chega aqui e já Vamos lá Vamos lá Gostoso Isso que é bom, né? Vamos curtir, gente É muito bom, né? É prazeroso E na Copa do Mundo Você vai curtir? Muito Ô, tia, sabe o que você faz? Amanhã Você pula aqui e vai lá A vida é pra ser vivida Isso Isso Pega o alicate, corta tudo E tá assim Não precisa Obrigado Obrigado, viu? Tchau, tchau Vem aqui, tchau Vem 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 Tchau.